Ainda falando sobre esse assunto, o prefeito Carlos Eduardo sancionou a lei que trata da proibição do descarte de lixo em locais públicos da cidade. Agora, quem for pego jogando lixo de forma indevida por aí, pode ser montado, viu? A lei foi aprovada esta semana e prevê um prazo de 180 dias para que seja regulamentada e devidamente aplicada. Pela legislação, quem gera esse tipo de resíduo especial, ele tem por obrigação armazenar, transportar, destinar e tratar de forma correta. Então a lei vem para coibir exatamente esse tipo de crime ambiental, que já foi previsto desde 1998 na lei de crimes ambientais, a lei 9.605. E é muito oportuno porque coloca agora a situação local do município de Natal para que nós possamos resolver de forma definitiva esse problema. Em Natal, a situação do lixo urbano traz diversos problemas, principalmente em dias de muita chuva, em que os resíduos acumulados nas ruas podem bloquear as redes de esgoto, causando alagamentos. Natal hoje produz por dia 800 mil quilos, 800 toneladas de lixo domiciliar, que nós chamamos de resíduos sólidos urbanos, né? Que é o lixo orgânico que nós produzimos na nossa casa diariamente, mais papel, plástico, papelão e metais. Além disso, nós produzimos em torno de 300 toneladas de resíduos especiais, principalmente podas e entouros. Então imagine você ter que limpar numa área de 98 quilômetros quadrados, né? Mais de 1.100 toneladas por dia de material e não tendo a participação da sociedade nesse aspecto, no cuidado, na fiscalização, na organização dos seus próprios resíduos. De acordo com a nova lei, qualquer pessoa que for flagrada depositando resíduos de forma indevida nas vias públicas está passível de multa. E por resíduos, a lei compreende desde o lixo domiciliar, colocado em saquinhos plásticos, até resíduos maiores, como por exemplo restos de obras ou podas de árvore. Em casos como esse, o ideal é que sejam contratados os serviços especializados no recolhimento de resíduos. Assim, evita-se que outras pessoas façam a denúncia e a multa seja aplicada. Em relação ao lixo domiciliar, sempre coloque o seu lixo no horário da coleta. Nós temos coleta regular nas quatro zonas de Natal, três vezes por semana. Em algumas regiões, segunda, quarta e sexta, né? Em outras, terça, quinta e sábado. Se você tem algum tipo de gesso, de material, resto de construção civil para ser destinado, nós recomendamos que você ou contrate uma empresa que tenha licença ambiental para poder recolher este material, os discos em túlios que nós temos por toda a cidade, ou que você contrate a coleta especial da urbana, da própria urbana, e que fará o recolhimento e o destino ambientalmente correto deste material. Está aí a dica, né?